E aí pessoal, aqui é o Tony Ventura e esse é o primeiro vídeo das 12 dicas empreendedoras que eu aprendi na minha vida, na minha própria experiência que eu quero passar pra vocês. Um minuto do seu tempo pode mudar completamente a vida de alguém. Você sabia disso? Vou repetir, um minuto do seu tempo pode mudar completamente a vida de alguém. É isso aí, geralmente pessoas de um patamar acima de classe social, profissional, conseguem muito mais facilmente mudar a vida de pessoas num patamar abaixo. Vou dar um exemplo rápido, só pra você entender, pegar o que eu tô falando aqui. Minha mãe, uma vez ela morava no apartamento aqui em Brasília, tinha um porteiro lá que foi falar com ela. E minha mãe tinha algumas opções pra fazer. Ela podia ser uma megera e falar, ah, não tenho tempo pra você não, e subir. Não precisava ficar lá falando com o porteiro. Podia cumprimentar, fingir que tava prestando atenção e não prestar atenção, como a maioria das pessoas fazem. Ficar no celular, no WhatsApp. Minha mãe aprendeu a mexer no WhatsApp tem um mês aí. Engraçado. Mas enfim, eu podia realmente dar atenção pro porteiro. Falar o porteiro falando com ela, ela dá atenção. Ela optou por dar atenção pra ele conversar. Conversou ali um minuto com ele. Ele falou, olha, eu tô procurando um novo trabalho pra mim. Eu sou bom nisso, nisso, naquilo. Será que você tem uma oportunidade? E num minuto dela, ela pegou o telefone e ligou para a pessoa do trabalho dela, da empresa. E pediu para esse porteiro fazer uma entrevista nessa empresa. Resultado. Ele foi lá, fez entrevista e passou, conseguiu um emprego. Um salário muito parecido com o que ele ganhava lá. Ficou um ano nesse nível do emprego. Depois cresceu para um outro cargo. Depois de dois anos virou gerente. E depois de virar gerente, foi para um outro cargo superior da empresa. Ou seja, aquele minuto da minha mãe mudou a vida daquele porteiro. Mudou a vida daquela família. Mudou a vida dos filhos do porteiro. Mudou completamente de vida. Você tem noção? O poder disso, o poder que você tem. Que qualquer um de nós tem de mudar a vida das pessoas. De transformar a vida das pessoas. Começa com um minuto de atenção. Se você tiver um minuto de atenção. Pra alguém escutar o que ela tem a falar. Talvez você possa mudar a vida dela. Ou talvez essa informação possa mudar a sua vida. Tinha um negócio que Sócrates falava. Que era a teoria da ignorância socrástica. Que eu gosto de chamar. Ele falava que por mais que ele soubesse de tudo. Ele sempre parava pra escutar pessoas. Que iam conversar com ele sobre assuntos que teoricamente ele já sabia. E ele fingia que não sabia. Ele falava. A pessoa falava. Você conhece sobre o assunto e tal? Ele falava. Não. Me explica. E a pessoa falava. E ele já sabia daquelas informações. E ele não ficava falando. Ah, isso eu já sei. Isso eu já sei. Ele escutava. Escutava. Ele tinha uma teoria que era o seguinte. Tudo que for falado pra você. Tudo. Sobre qualquer assunto. Mesmo que você seja expert. Vai ter 5% ali. Que você vai aprender. Mesmo que você já saiba. Pelo menos 5%. Você vai tirar dali alguma novidade. Algum insight. Que você já sabia. Mas que bateu naquela hora. Alguma coisa você vai tirar. Ele sempre escutava pessoas. Falando de coisas que ele já sabia. Olha que coisa bacana. Olha que mente bacana. E enfim. Dá seu tempo pra pessoa. Dá seu tempo pra ela. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala que. Dê. Que Deus vai te devolver. Não só a Bíblia. Mas se você não acredita em Deus. A natureza. É a lei da natureza. Dê primeiro. Depois você recebe. A natureza faz você receber de volta as coisas. É a lei do mundo isso. Faz um teste. Entregue um minuto da sua vida. Da sua atenção. Pra uma pessoa que você acha chata. Que é insuportável. Ou pra uma pessoa que. Você não quer dar aquela atenção. Por alguma razão. Ou pra uma pessoa na rua. Qualquer que venha falar com você. Dê um minuto de atenção pra ela. Veja se você consegue ajudá-la. Ou você consegue. Agregar alguma coisa no seu conhecimento. Com o que ela tem a falar. Preste atenção. Não fica no celular. No WhatsApp. Presta atenção no que ela tem pra falar. Depois você me fala. Como é que foi a experiência pra você. Mas faz isso. Tá bom? Faz isso. Pega uma pessoa na rua. Qualquer que venha falar com você. Uma pessoa no avião. Sentada do seu lado. Que vai conversar com você. Dê atenção pra ela. Tá bom? Então essa é a primeira regra. Que eu aprendi. Na minha vida empreendedora. Um minuto de atenção. Pode mudar completamente. A vida de alguém. Você tem o poder de transformar a vida das pessoas. Leve essa mensagem para os seus amigos. Para os seus conhecidos. Para os seus colegas. E comece a dar mais atenção. Para a pessoa que te pede. Ok? Um forte abraço. Até o próximo vídeo.